E as mulheres que moram no Jardim Monte Verde, na região da Capela do Socorro, estão fazendo crochê para obter uma renda extra. O colaborador Zé Correia mostra o trabalho destas artesãs. Vou mostrar aqui o trabalho artesanato que é feito aqui na comunidade Jardim Monte Verde. As senhoras que fazem aqui esse trabalho, além da tarefa doméstica, são vários bordados que é feito aqui, feito na mão. A dona chegou agora aqui, estava lá na área, está mostrando o trabalho que ela faz também. Tem o trabalho da Socorro aqui. A Socorro trabalha mais com as noivas, né? Bem legal. Vou mostrar o trabalho da Eliana aqui também, além das suas atividades. Ela faz esse trabalho. E aqui não para não, aqui está sentando o sarrafo aqui. Além da exposição, a mão ali não para não.